E ainda na Paraíba, o presidente Jair Bolsonaro entregou a primeira etapa da vertente litorânea. A obra vai receber as águas do Rio São Francisco e levar para a região agrécia do estado. Os cactos floridos anunciam que é tempo de chuva no sertão. A água vinda do céu ajudou a colorir a paisagem agrécia da região, mas foi sempre insuficiente para garantir a sobrevivência. Mas essa realidade está mudando. A obra da vertente litorânea da Paraíba vai passar por 39 cidades do estado distribuindo água para os moradores e favorecendo plantações, criações e pequenas indústrias. A obra, iniciada há 10 anos, ganhou impulso a partir de 2019. E o primeiro trecho foi entregue nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Entendemos que para vocês, isso realmente traz aquilo que se assemelha a uma liberdade. A represa de Acauã é parte importante do projeto e já garantiu a chegada de água até a cidade. Essas comportas trouxeram bem-estar e sustento aos moradores. A vida mudou. Nós temos a nossa casa aqui, as casas boas, né? A vertente litorânea da Paraíba tem quase 131 quilômetros de extensão. As águas que passam por esse canal vão beneficiar mais de 680 mil pessoas. Com a chegada dos recursos hídricos aqui, será possível implementar, por exemplo, projetos de irrigação no Agreste, o que vai fortalecer a economia e gerar empregos e renda para a região. Quem tiver a sua cabra, quiser plantar sua mandioca, quiser ali a sua banana, que agora puxa ali uma mangueira para irrigar a sua banana, pode continuar recebendo o Auxílio Brasil e fazendo a sua produção. O valor total da obra é estorçado em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais. As águas que aqui chegaram vêm do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco e agora poderão seguir adiante, levando vida e progresso a outros nordestinos. Essa obra aqui, as vertentes litorâneas, ela faz parte desse contexto, né? Da gente levar as águas do São Francisco mais longe. Obrigado.